Em qualquer área de trabalho, desenvolver um novo negócio sem um plano de marketing nunca é uma boa ideia. Da mesma forma, esperar ser descoberto pelo boca a boca não é a forma mais eficiente. Especialmente nos dias de hoje, quando existem milhares de outros artistas competindo pelo mesmo potencial comprador que você. Então é importante trabalhar na sua mensagem para conseguir alcançar o seu público e construir a sua carreira. Essa mensagem precisa ser clara e certamente é a parte mais difícil para todos os artistas. O fato é que se você não sabe para onde está indo com o seu trabalho, não dá para esperar que o seu comprador faça isso por você. E na dúvida, ele pode procurar um outro profissional. Ter uma estratégia de marketing vai te ajudar a direcionar você nos seus objetivos e manter você no caminho que você busca. Criar uma estratégia não é algo extremamente difícil, mas precisa de tempo e esforço para colocar tudo isso em prática. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os princípios básicos para você montar a sua estratégia de marketing. Primeiro de tudo, é importante que você se concentre na sua visão. Essa etapa geralmente é diferente para cada artista. Em primeiro lugar, você precisa determinar se os seus objetivos são de curto ou de longo prazo. Se você pretende ser um artista de tempo integral e ter a arte como fonte principal de renda, ou se você quer manter a sua carreira como hobby e ter um outro trabalho como fonte de renda, essa é uma questão que precisa ser definida. Cada visão de carreira pode levar a caminhos diferentes. É claro que todos nós queremos sucesso, mas o que esse sucesso significa? Reconhecimento ou dinheiro? Ou ambos? Se você está à procura de reconhecimento, esse caminho pode ser um pouco mais longo. Enquanto se você está procurando dinheiro em primeira instância, esse caminho pode ser mais curto. De qualquer forma, um artista deve investir seriamente no seu negócio. Existe uma expressão usada pelas pessoas de língua inglesa chamada burn the ships. Ela fala como todos nós criamos um plano B que nos permite uma fuga quando as coisas não funcionam. Vou dar um exemplo para ilustrar. Em 1519, o capitão Hernán Cortés desembarcou em Veracruz para iniciar uma grande conquista. Ao chegar lá, ele deu a ordem para os seus homens incendiarem os navios. Ele fez com que o seu exército tivesse apenas duas opções, ou ganhar ou morrer. Essa técnica motivacional não foi exclusiva de Cortés. Muitos outros fizeram isso em outras épocas. Bom, se depois disso você estiver realmente interessado em levar a sério a sua carreira, aqui vão alguns exemplos de metas que você pode definir para si mesmo. Lembre-se de quanto mais focado você for, mais fácil vai ser você atingir esse objetivo. Vendas de obras. Crie uma meta para vender um certo número de peças todos os meses. Esse número vai depender das vendas anteriores e quanto você pode criar em um mês. Parece meio óbvio o que eu estou falando, mas essas pequenas coisas vão te dar uma meta. E tendo uma meta, você pode se concentrar no método. Participação de exposições. Procure participar de um número determinado de exposições por ano. Da mesma forma que eu falei no tópico anterior, se você se propuser a participar de uma exposição, o próximo passo é começar a fazer uma lista de lugares potenciais para expor. Olha, 90% das pessoas que estão vendo esse vídeo nunca fizeram uma lista e provavelmente não vão fazer uma lista depois de ver esse vídeo. Então, isso pode ser um grande diferencial em relação aos outros artistas se você se propuser a fazer essa lista. Caso você não seja convidado para uma exposição, por não ser conhecido, a dica é criar sua própria exposição, individual ou coletiva. Se você achar interessante, eu posso fazer um vídeo especialmente sobre esse assunto. Concursos e editais de arte. Sem querer ser repetitivo, fazer uma constante pesquisa de quais são as próximas competições é sempre uma boa ideia. Concursos e editais são sempre uma boa opção para os artistas que são novos no mercado de arte. O site editais e afins.com.br publica constantemente os novos editais. Vale a pena acompanhar. Definição de metas que podem ser medidas. Depois de ter uma visão clara do que você quer, dá para você começar a definir as metas para você chegar lá. É importante que elas sejam mensuráveis e possam ser atingidas, para que você possa monitorar o seu progresso ao longo do caminho. Metas extravagantes podem ser tentadoras, mas se elas forem inatingíveis, você só estará se preparando para o fracasso. Claro que todos os artistas querem ser reconhecidos globalmente e terem suas obras expostas em um grande museu. Olha, suas metas não precisam ser pequenas. Elas precisam apenas ser realistas com a sua situação atual. Vender 10 peças por mês pode ser um pouco exagerado inicialmente, mas vender 3 pode ser um bom ponto de partida. À medida que as suas metas vão sendo atingidas, você vai aumentando. Uma meta não pode ser abstrata. Dizer que você vai vender muitas obras todo mês não significa nada. Definir um número específico é uma forma mensurável de você saber quando atingiu a sua meta. Seguimente o seu público. É muito importante que você estreite os seus potenciais clientes e foque os seus esforços neles. Existe um público para cada artista e cabe a você identificar essas pessoas a fim de atingir os seus objetivos. Quando você consegue fazer isso, você economiza uma quantidade enorme de tempo, energia e dinheiro. Você não só precisa reconhecer quem gosta da sua arte, mas também precisa saber quem pode realmente comprá-la. Claro que pode haver um grande número de pessoas que gostariam de ter a sua arte, mas se elas não podem comprar, esse seu negócio não vai para frente. Criando um plano de ação. Agora que você entendeu como definir os seus objetivos e o seu público, agora é hora de criar um plano de ação para alcançá-los. O objetivo é apresentar a arte para as pessoas que realmente importam e ter certeza que você está atingindo esses objetivos. Entenda que você é o seu melhor vendedor. Você pode não ter prática de vendedor, mas tenha o conteúdo. Ninguém mais pode explicar a sua arte aos seus clientes melhor do que você. Aqui vão algumas dicas para ajudar você a ter os resultados que você procura. Primeiro, não dê tiros no escuro. Não faltam artistas que mandam e-mails e ligam para instituições aleatoriamente tentando chamar atenção para o que eles estão vendendo. Não faça isso. É importante você fazer uma pesquisa antes. Não tente vender para uma galeria ou um comprador em potencial sem antes ter feito uma lição de casa e ter certeza que eles podem ter interesse no seu trabalho. Converse com um profissional. Se você não sabe por onde começar, tente falar com um curador ou até mesmo um galerista amigo. Aqui vai uma dica importante, mas essa é de psicologia comportamental. Nunca peça uma opinião sobre o seu trabalho. Quando você pede uma opinião, as pessoas tendem a fazer uma crítica. Peça um conselho, pois assim você vai ganhar um parceiro e não um crítico. E o que você realmente precisa é de um conselho. Esses profissionais têm anos de experiência no mundo da arte e os conselhos podem ser muito úteis para você. Eles podem dar uma olhada na sua arte e te dizer que tipo de comprador pode estar interessado no seu trabalho. Outra dica. Comporte-se como um profissional de marketing. O seu objetivo é dizer ao seu consumidor em potencial por que ele precisa da sua arte, qual é o benefício que ele vai ter e por que ele iria querer comprar a sua arte. Esses motivos precisam estar bem claros antes mesmo de você entrar em contato. Se você fizer isso, as suas chances vão ser muito maiores de uma venda. Mesmo conhecendo o seu público segmentado, é importante que você não esteja apenas tentando vender, vender, vender. O que eles procuram é o que você tem a oferecer que agregue a vida deles além da sua obra de arte. Fornecer uma visão sobre o processo criativo e outros conteúdos sobre o seu trabalho pode dar a eles informações valiosas que eles procuram. Resumindo, você tem que ser mais para o seu público do que apenas uma pessoa tentando vender arte. Ter um mapa e um destino é a única maneira de você saber para onde está indo e como você vai chegar lá. Nos próximos vídeos eu vou fazer esse mapa e enumerar todas as possibilidades de ação que você pode fazer para conseguir chegar onde você quer na sua carreira. Se você achou esse vídeo interessante, por favor, compartilhe com uma amiga e um amigo que sejam do seu universo para que eles entendam um pouco sobre esse assunto também. E como sempre, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo porque eu vou fazer o possível para te ajudar. Muito obrigado e até a próxima.